Pra dançar xotes a rodeada figurada O Rio Grande está em primeiro lugar O quatro passo e o xote de duas damas E o xote carreirinha eu gostava de dançar Já dancei xote na ponte de Uruguaiana Já dancei xote na praça de Quaraí Já dancei xote na ponte de Uruguaiana Já dancei xote na praça de Quaraí Em livramento dancei com uma castelhana Malvada da cigana nunca mais eu me esqueci Em livramento dancei com uma castelhana Malvada da cigana nunca mais eu me esqueci Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Dancei um xote bem bonito pra se olhar Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Dancei um xote bem bonito pra se olhar A pelotense se dobrava no meu braço Sempre firme no compasso Foi um xote de abafar A pelotense se dobrava no meu braço Firme no compasso Foi um xote de abafar Lá em Pelotas dentro da União Gaúcha Em Porto Alegre dancei com uma moça loira Era bonita e tinha os olhos bem azul Ai que saudade que eu tenho daquele xote Por isso que eu sempre digo viva o Rio Grande do Sul Ai que saudade que eu tenho daquele xote Por isso sempre digo viva o Rio Grande do Sul Em São Francisco na minha terra querida Dancei um xote que foi muito comentado Em São Francisco na minha terra querida Dancei um xote que foi muito comentado Pois a serrana tão bonita e faceira Sorriso tão certeiro me deixou apaixonado Pois a serrana tão bonita e faceira Sorriso tão certeiro me deixou apaixonado Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele xote quase morro de agonia Ai que saudade que eu tenho da minha terra Daquele xote quase morro de agonia Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria Só sei que vou pra dançar em Passo Fundo Dança em Lagoa Vermelha e também em Vacaria Música Música